Hoje um time de time do Flamengo, disfarçadinha fiado É assim que elas gostam E mais de xoxota, nós é sempre mais tarde ter revoada Vou atrás das gostosas Vou atrás das gostosas Jogo o melhor tá pra cima, jogo o melhor tá pra baixo É revoada dos mais bandido do estado Jogo o melhor tá pra cima, jogo o melhor tá pra baixo É revoada dos mais bandido do estado É revoada dos mais bandido do estado Jogo o melhor tá pra cima, jogo o melhor tá pra baixo É revoada dos mais bandido do estado É revoada dos mais bandido do estado E DJ Pedrinho da Serra, essa praia, essa praia, ela sai o botão O conjunto de time do Flamengo, disfarçadinha afiado É assim que elas gostam, mas de xoxota Nós é sempre mais tarde ter revoada Vou atrás das gostosas, vou atrás das gostosas Isso é revoada de bandido, pô Jogo meiota pra cima, jogo meiota pra baixo É revoada dos mais bandido do estado Jogo meiota pra cima, jogo meiota pra baixo É revoada dos mais bandido do estado É revoada dos mais bandido do estado Jogo meiota pra cima, jogo meiota pra baixo É revoada dos mais bandido do estado E a revoada do mais bandido do estado